Abra a Palavra de Deus, amado, em João, capítulo 3, verso 16. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria que você entendesse, nesse momento, tivesse uma compreensão que essa não é uma hora de fazer mais um discurso, não é uma hora de a gente apenas falar alguma coisa. Esta é uma hora que pode transformar a sua vida. Nós temos orado insistentemente por isso, que o Senhor abra os seus olhos. E a forma mais eficaz e mais usada por Deus para abrir os olhos dos homens é através da exposição, da pregação da sua palavra. Esse é um momento crucial, fundamental para a sua vida. Eu queria que você tirasse toda a ideia que muita gente tem de que você vai ouvir apenas mais um discurso, como se fosse uma propaganda política, um discurso de um político. Mas não. Esse é o momento fundamental. É o momento de milagre. É o momento de bênção. Esse versículo 16 que nós lemos é o texto mais conhecido da Bíblia. Martinho Lutero o chamou de miniatura do Evangelho. Toda a mensagem de Deus está condensada nesse texto. E não é à toa que a maioria dos cristãos conhece esse versículo de cor, de tanto que ele é repetido nas igrejas. E ele traz o resumo do que Deus fez, do que Deus faz, do que você precisa. Então eu queria começar novamente explicando para você o que é salvação. Mas de novo, sim, de novo. Que as pessoas confundem salvação. O que é salvação? Está aqui, no final do verso 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação é não perecer. Mas todos perecem. Porque a palavra perecer quer dizer morrer. Não morrer. Mas todos morrem. Mas essa morte aqui não é uma morte física apenas. Aqui, se eu for traduzir pela linguagem bíblica, é que você e eu não morra eternamente. Não seja condenado no juízo final. Não seja banido para sempre da presença de Deus. Não morra e abra seus olhos no inferno. Não seja lançado depois da ressurreição no inferno. Isso é não pereça. Então, salvação é não ser condenado, é não ir para o inferno. Isso é salvação. E tem o outro lado. salvação salvação é que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, salvação é não ser lançado no inferno e entrar na presença gloriosa de Deus por toda a eternidade. Ter a vida eterna. Habitar com Deus para sempre. O problema é que o inimigo tem enganado a sociedade como todo mundo vai para o céu. Aí a mensagem não tem valor, não tem graça. Se vai todo mundo para o céu, então qual é a novidade aqui em ter a vida eterna? Mas a verdade, a realidade bíblica e que é a palavra de Deus é que não. A maior parte das pessoas estão perecendo. a maior parte das pessoas estão indo para a condenação eterna. Então, salvação é não ir para onde a maioria está indo, mas ir para a glória de Deus, habitar com o Senhor. E isso é a melhor coisa que existe. Jesus falou assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz a ela. muitos são os que entram por ela. E por quê? Apertada é a porta, estreito o caminho que leva à vida. Larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição e muitos estão nesse caminho e nessa porta. E poucos há que entram no caminho estreito e na porta estreita. Então, salvação é entrar pelo caminho da vida. Não ser condenado pelos seus pecados, mas ser absolvido. Você tem ouvido muito isso aqui? Glória a Deus por isso. O que eu quero destacar nessa noite é como ser salvo. O problema é que muita gente não está ligando para isso. eu não me importo com isso. Eu não quero ser salvo e nem acho que eu tenho necessidade disso. Meu amado, peça para Deus abrir seus olhos como nós cantamos, porque você não está enxergando. Seja humilde para dizer assim, Senhor, abre os meus olhos, porque a palavra de Deus diz que a salvação é a coisa mais importante desta vida e você acha que não é. então alguma coisa está errada. Como ser salvo? Você está aqui, você acha que você não é salvo ainda, como ser salvo? Tomara que você faça igual aquele carcereiro lá no presídio que chegou para o apóstolo Paulo e falou assim, que hei de fazer para ser salvo? Quem dera que essa fosse a sua pergunta hoje. Então, se é a sua pergunta ou não, eu você como você pode ser salvo? O segredo está em uma palavra muito pequenininha de três letras nesse texto. Olha lá, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. A chave desse texto para a salvação de uma alma é essa pequena palavra crê. Como ser salvo? Você precisa crer. O que que é crer? Bom, basicamente é acreditar. Você precisa acreditar, mas é um acreditar que não é aquele acreditar apenas intelectual, mas é aquele acreditar tão profundo que leva a uma transformação de vida. Então, se você usar mais uma palavra em português, você usaria confiar, para dar mais ideia do que que é isso. Confiar. Então, tem uma ilustração que eu já trouxe algum tempo atrás, mas que é perfeita. Uma pessoa estava numa, por exemplo, em Foz do Iguaçu, é uma ilustração, aí estava vendo um equilibrista passando em cima de um cabo de aço, sentado numa cadeira e com uma rodinha embaixo, pedalando, passando por um cabo de aço para lá e para cá. E aí, numa das passagens, ele chegou, viu a pessoa olhando e falou assim, você acredita, antes dele começar, você acredita que eu posso passar? sim, acredito, aí ele passou. Depois, você acredita que eu posso passar a fazer isso levando uma pessoa no meu colo? Ah, sim, acredito, então vem. Está vendo a diferença entre acreditar e confiar? Você pode dizer assim, não, acredito, acredito, mas confiar é entregar. É como se fosse assim, você se lança no Senhor, você não está mais sob seus pés, se lança todo o teu ser no Senhor, confiar, acreditar, mas o que você precisa acreditar? Então, vamos lá, primeiro, verso 16 fala, porque Deus você precisa acreditar em Deus, ah, eu acredito em Deus, não, você precisa acreditar no Deus da Bíblia, o Deus descrito na Bíblia, o Deus que é soberano, que é onipotente, onipresente, onisciente, que é o rei do universo, que governa todas as coisas, onde todas as coisas são feitas segundo o conselho da sua vontade, o Deus que não cai um pardal por terra sem sua autorização, o Deus que vê tudo, sabe tudo, planeja tudo e controla tudo, o Deus que é Senhor, o Deus que é Santo, não aquele Deus, e eu não estou falando de Deus, então por isso eu posso falar desse jeito, não aquele Deus bobão, eu estou falando assim porque eu não estou falando do meu Deus, tá, não aquele Deus bobão que a sociedade pinta, que é aquele Deus que aceita tudo, aquele Deus que dá um tapinha nas costas de todo mundo e vai na paz, não, é um Deus Santo, é um Deus Justo, é um Deus perfeito, inflexível em sua lei, em sua moral, em sua justiça, é um Deus cheio de glória e majestade, é um Deus que deve ser reverenciado com todo o respeito do nosso ser, é um Deus que diz a Bíblia, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele colherá, é por isso que as pessoas têm colhido o desastre, porque elas têm zombado de Deus, e têm semeado desgraça para sua vida, e têm encolhido desgraça, você precisa crer nesse Deus que se ira todos os dias pelo pecado, um Deus que se indigna pelo que a humanidade faz, um Deus que não aprova o mal, um Deus que não tem nenhum pacto com Satanás, você vê agora por exemplo na política, que todo mundo faz pacto com todo mundo, as piores pessoas do país que deviam estar atrás das grades, são essas que os candidatos fazem alianças, então falando figuradamente entre Deus e o diabo, está todo mundo ali juntinho, mas o nosso Deus não faz acordo com Satanás, nosso Deus é um Deus de luz e nele não há trevas nenhuma, nosso Deus não tem nenhum acordo com o mal, ele tem repulsa a toda espécie de mal, creia nesse Deus, porque esse Deus é o verdadeiro, acredite em Deus, tem mais, acredite que esse Deus santo, justo e perfeito, ama você, olha aí, Deus amou o mundo, isso é maravilhoso, quando você vê Deus dessa forma que eu te disse, aí você começa a dizer, como que esse Deus pode me amar, sendo ele tão santo, pode amar a mim tão pecador, sendo ele tão puro, pode amar a mim tão impuro, sendo ele eterno, pode amar a mim mortal, estando ele na luz, pode amar a mim que estou em trevas, aí você começa a mudar de opinião, porque Deus é muito grande, e nós somos muito pequenos, e nós somos desprezíveis, vis, mas Deus nos amou, você precisa acreditar que Deus o ama, a Bíblia fala que Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, quer dizer o seguinte, Deus amou a humanidade, você faz parte da humanidade, então quer dizer que Deus ama você, Deus ama você, amado, recebe isso hoje, nessa noite, o ama, e eu quero dizer para você, Deus o ama intensamente, porque o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira, o que quer dizer o seguinte, o Espírito Santo de Deus não teve palavras no idioma para descrever o amor de Deus, então ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira, é como se ele dissesse assim, Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, que não pode ser definida, que ainda que todos os anjos dele proclamassem o seu amor, não chegaria a altura, do quanto ele te ama, ele ama intensamente, ele ama mais do que tua mãe te ama, mais do que teu pai te ama, mais do que teu esposo te ama, mais do que teu filho te ama, mais do que qualquer amor humano é o amor de Deus, agora lembra, 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 que o Deus que nós estamos falando é um Deus santo, justo, é um Deus que abomina o pecado, e nós somos pecadores, então como ele pode nos amar, é um mistério, é o grande mistério da Bíblia, como um Deus tão santo, extraordinário, pode amar a nós, pecadores, essa é a conclusão que você devia chegar, e não dizer assim, ah, Deus me ama, e daí, grande coisa, Deus ama todo mundo, todo mundo merece o amor de Deus, não, ninguém merece o amor de Deus, se Deus apenas tivesse aplicado a justiça, toda a raça humana seria extinta, se Deus hoje apenas dissesse, hoje, vou aplicar a minha justiça, não sobraria ninguém, mas assim mesmo, Deus o ama, tenta imaginar a coisa mais nojenta que você possa pensar que é para você, coisa mais nojenta, imagina você amando isso, multiplica por milhões e é o que é Deus amar o ser humano, nós amados, nós somos bons uns para os outros, mas para Deus nós somos nojentos, não estou inventando o que a Bíblia diz, Deus olha para a gente, sente repulsa pelo que nós somos e fazemos, mas assim mesmo Ele nos ama, é como aquela mãe, aquele pai que ama aquele filho que não é bonito, mas aos seus olhos é lindo, eu sempre falo o seguinte, nós somos como uma pedra, que Deus olhou e disse, não, isso não é uma pedra, é um diamante, Deus deu valor ao que não tinha nenhum valor, então acredite, amado, Deus te ama, e Deus te ama muito, a igreja ama você, os irmãos amam você, mas você imagina Deus, eu quero assim, te dar alguns, alguns exemplos desse amor, lá no Velho Testamento, se você ler o livro de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, você vai ficar assim, e dos profetas menores, você vai ficar assim, bobo, Deus usa palavras, sabe, dá a impressão que ele precisa da gente, e ele não precisa, ele usa a palavra e fala assim, volta Israel, para que você vai ser destruído, se arrependa Israel, se converta ó povo, mas tem que ver as palavras, que são usadas por Deus, palavras de amor, palavras que descrevem aflição, são lindas, depois você começa a ler os profetas e você vai ver, é claro que existe muito juízo prometido por Deus para quem não se arrepender, mas tem muito amor ali, e a Bíblia fala que Deus enviava os profetas diariamente madrugando e o povo em pecado e os profetas sendo enviados e o povo matando os profetas e Deus mandando mais profetas insistindo com o povo tentando até o fim trazer o povo ao arrependimento, aí quando você chega no novo testamento você vê o senhor Jesus em cima do monte das oliveiras olhando para Jerusalém no final do seu ministério e ele chora ele chora muito e ele diz Jerusalém Jerusalém que matas os profetas que te são enviados quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas mas tu não quiseste ele está chorando é o amor de Deus por você Jesus é o Deus encarnado e ele chora por você Deus chorando dá para entender uma coisa dessa o senhor chora quando vê a tua situação o senhor chora quando vê você rejeitando o seu amor e o senhor chora porque ele sabe qual o seu destino depois que que Jesus fala ele fala assim a vossa casa ficará deserta ele sabia ele disse para o seu discípulo vejam esse templo maravilhoso não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada ele sabia que Israel ao rejeitar o Messias iria sofrer o juízo divino até hoje Israel está debaixo do juízo divino o senhor chora por você porque ele sabe o prejuízo que você vai ter na sua vida se você não crer nele ele sabe que vida horrível você vai ter e qual vai ser o teu destino depois da morte o senhor sabe então ele chora por você ele ama você agora esse amor gente não é um amor naquele sentido meloso melado aquela coisa não não Deus ama com amor forte e Deus age porque olha só você precisa acreditar que Deus o ama e qual é a maior prova olha só porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito o que que diz Romanos 5 8 você quer saber se Deus o ama você não precisa dizer assim senhor eu estou orando para o senhor fala para mim que o senhor me ama você não precisa senhor dá uma prova para mim que o senhor me ama você não precisa Romanos 5 8 Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores aí está a prova de Deus aí está a prova que Deus ama você Cristo morreu por você Deus deu seu filho unigênito o texto está dizendo que Deus ama tanto a gente que ele deu seu filho unigênito ele entregou seu filho amado ele deu para nós seu filho desceu da glória e foi encarnado nasceu em Belém viveu em Jerusalém e na Galileia e lá fez coisas maravilhosas mas também sofreu todo tipo de afronta e de dificuldades e carregou a sua cruz e viveu o seu sofrimento e com 33 anos ele toma a sua cruz vai até o monte calvário e lá ele derrama o sangue pela tua alma lá ele recebe o castigo que pode te trazer a paz olha para a cruz e veja o amor de Deus por você o diabo todo dia quer dizer para a gente que Deus não ama a gente mas não ouça o diabo olha para Jesus sangrando sofrendo suportando a ira divina no seu lugar Deus deu o que ele tinha de melhor quem de nós daria seu filho para morrer por alguém Paulo fala em Romano 5 pode ser que por algum justo alguém ouse dar a sua vida mas Deus prova o seu amor para conosco que Cristo morreu por nós sendo nós pecadores isso é nós ainda nem existíamos e ele já estava morrendo por nós e quando nós nascemos inimigos dele pecadores e ele já estava morrendo já tinha morrido por nós nós nunca pedimos ele e ele morreu por nós nós blasfemávamos e rejeitávamos a ele mas ele morreu por nós nesse exato momento você está blasfemando de Deus mas ele morreu por você ele ama você eu tenho orado muito e pedido a Deus que eu possa ser um canal onde Deus possa falar com você eu queria muito isso eu queria que Deus falasse com você queria que Deus falasse com você agora eu te amo eu amo você eu choro por você eu lamento por você eu quero você 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 precisa acreditar no amor de Deus e você precisa acreditar que Deus deu seu filho para salvar você precisa acreditar que aquele sangue derramado preste atenção nisso você precisa acreditar que aquele sangue derramado na cruz lava todos os teus pecados que aquela oferta é suficiente para te dar total perdão por todos os teus pecados você precisa acreditar nisso se você não acreditar você vai perecer e não terá a vida eterna quem é que não vai perecer e vai ter a vida eterna aquele que crer crer amado crer Jesus quando estava prestes a perecer ele disse está consumado ele estava dizendo o seguinte eu realizei a obra que o senhor me deu para fazer desde agora todos que crerem em mim serão salvos olha eu quero dizer para você uma coisa não existe religião que ensine isso nenhuma religião na terra ensina salvação pela fé nenhuma nem mesmo catolicismo eles ensinam fé e obras espiritismo ensina obras judaísmo islamismo ensina guarda da lei mas a religião de cristo ensina se você crer você viverá que farei para ser salvo não você não fará você crer crerá creia creia naquele que fez por você dá para entender você não pode fazer nada por você mas ele fez louvado seja o nome do senhor jesus cristo você não pode fazer nada a tua situação é terminal não há nada para você fazer a não ser olhar para jesus ele fez por você ele tomou o seu lugar ele ofereceu uma oferta suficiente ele recebeu o castigo de deus para te dar paz acredita nisso meu amado acredita nisso com todo o seu coração acredita em deus acredita que deus ama você acredita que a maior prova que deus ama você que ele deu seu filho acredita que se você recebeu seu filho você não vai perecer mas terá vida eterna acredita nisso acredita na salvação que jesus cristo tem para você somente se você acreditar você será salvo creia no senhor jesus cristo e serás salvo creia no senhor jesus cristo creia nessa mensagem creia que você é pecador e que jesus é o salvador creia que você merece o inferno mas jesus te dá o céu mas creia confia em jesus agora acredite se você não acreditar você não será salvo a coisa mais importante da sua vida é acreditar não custa nada acreditar não tem preço nenhum não exige um esforço não exige obras é tão somente crer terás vida em olhar para jesus o salvador porque deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito e aqui coloca o seu nome para que coloque o seu nome não pereça mas tenha a vida eterna somente se você crer você não vai perecer você vai ter a vida eterna vamos orar ao senhor senhor deus senhor posso operar nessa noite ó deus o senhor possa falar o coração ó deus daquele que ainda não acredita nisso há pessoas aqui que não acreditam ainda nada do que foi falado deus a nossa alma se aflige a nossa alma geme ao ver nossos queridos aqui sem acreditar ainda sem confiar sem entregar seu ser ó deus salva essa alma nessa noite senhor abre esses olhos ó deus nome do senhor traz a salvação nessa noite senhor nome de jesus é uma agonia muito grande senhor ver almas perdidas sem notar que estão perdidas ver pessoas descrentes incrédulas e que nem sequer valorizam o teu grande e maravilhoso amor senhor que a tua obra seja feita nessa hora senhor que a gente tenha alegria de ver essas pessoas se converterem ao senhor que a gente tenha alegria de ganhar almas para o senhor usa nossa vida deus usa essa igreja usa esse momento de culto esse momento de pregação da tua palavra oh deus por misericórdia senhor nós não merecemos que o senhor faça nada mas nós queremos muito ver o teu nome ser glorificado tem paz oh deus que gemem senhor clamando a deus pela salvação dos seus filhos ouve essas orações oh deus pessoas que esse ano inteiro foram tocadas pelo teu espírito santo mas tem resistido oh deus quebranta o coração nessa hora quebra esse coração põe um coração novo para a glória do teu nome senhor para que o senhor seja louvado oh deus para que o senhor seja exaltado para que nós tenhamos a alegria de ver essa alma não ir para a perdição mas ir para a glória eterna com a gente oh deus oh senhor espírito santo de deus traz a regeneração salva almas oh deus tua palavra tem sido pregada tua palavra tem sido anunciada nada do que é necessário tem sido ocultado tudo tem sido falado só está faltando oh deus atuação do teu espírito com poder irresistível oh deus salva salva senhor nós queremos lançar a rede trazer peixes nós queremos ser pescadores de homens nós queremos ver salvação nós temos visto nesse ano salvação de algumas almas mas ainda tem almas aqui perdidas oh deus oh deus não deixa ninguém perdido aqui dentro senhor pior lugar para uma pessoa estar perdida é dentro da igreja senhor salva essa alma senhor para a glória do teu nome para o bem dessa própria alma abre os olhos agora abre os olhos senhor abre os olhos dos cegos senhor em nome de jesus que o teu poder seja manifestado senhor que vidas possam testemunhar o senhor abriu meus olhos o senhor mudou minha vida o senhor salvou minha alma eu estava cego eu agora vejo eu estava sobre o mal mas agora estou sobre o bem agora estou na luz oh deus oh deus tu prometeste ouvir as nossas orações nós oramos em nome de jesus nós clamamos em nome de jesus nós ansiamos nós desejamos queremos ver essas vidas salvas por amor do seu nome nós te imploramos oh deus por amor do teu nome em nome do teu amado filho que sangrou por nós nós oramos oh deus ouve a nossa oração deus ouve o nosso clamor atende deus nosso clamor e que a graça do nosso senhor jesus cristo o amor de deus e a comunhão do espírito santo seja sobre a sua igreja hoje e eternamente amém 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 Legenda Adriana Zanotto